Música Maria Lúcia Laisen Como faz perguntas? Assim não é? Choco a chance no lixo em ferro Que Zé da Ode perguntou Meus afetos Tá falando que meu editor é uma bosta as vezes Próxima pergunta Que o Sonic Mil Grau perguntou Qual a sua relação com a Alice? Você Mata ela Essa é a nossa relação Mata ela Eu odeio ela Ela é o capeta Sonic filmes séries Eita a música acabou O que aconteceu com o Boris? Por favor não tenha morrido Por favor não tenha morrido Não tenha morrido Nada né Aperta no micó de coração puro Música 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 Música